Quando foi a última vez que você viu ela? E no segundo a gente tava brincando na rua E no outro ela não tava mais lá Você lembra o que ela tava vestindo? Ela tava vestindo uma blusa rosa Com uma calça e sapatos azuis Isa, você vai se atrasar Já tô indo Querida, leva esse suco pros novos vizinhos, por favor Tá bom, claro Oi, minha mãe mandou trazer esse suco pra vocês Pra dar boas-vindas ao bairro Muito obrigada, querida, eu sou a Heloise Prazer em conhecer você Você me lembra alguém que eu conheci? Esse chaveiro de sapato azul Estranho ele Ah, eu tenho isso há 10 anos, uma garotinha me deu Ei, querida, você tá bem? Parece que viu um fantasma Sabe a vizinha nova? Ela tem o sapato igual a Alicia tinha quando desapareceu Querida, existem milhares igual aquele Você não tem como saber se é o mesmo Então eu vou descobrir Alex, você é meu novo vizinho, né? Sim, tudo bem? Quer fazer o seu trabalho junto? Claro, com certeza Caramba, sua casa é enorme Quem mora aqui com você? Agora é só eu e minha mãe É, posso usar o seu banheiro? Sim, é no andar de cima Deve ter alguma coisa aqui Ei, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo no quarto da minha mãe? Apenas usando banheiro E o que é isso na sua mão? Toalha pra secar a mão? É, eu já vou indo Mas o trabalho Cólica, sabe? Eu lembro dessa pulseira Era a pulseira favorita dela Ei, eu sei que você pegou uma coisa minha Como assim? Minha caneta É, claro Você disse que era só você e sua mãe agora? É que a gente tinha acolhido uma garota antes E o que aconteceu com ela? Eu acordei o dia e ela não tava mais lá Minha mãe disse que ela foi adotada Você tem alguma foto dela? Você faz muitas perguntas Sim, mas tem uma foto aqui, ó Ela... ela... Eu acordei o dia e eu acordei o dia